Chegou a maluca! A realidade que incomoda! Barrão! Barrão! Barrão de fecha! O som da mata vai ecoar! Saudosa maloca é que vai me guiar! Do nosso mundo és um pulmão! Amazônia! Amazônia vem de coração! O som da mata vai ecoar! Saudosa maloca é que vai me guiar! Do nosso mundo és um pulmão! Do nosso mundo és um pulmão! Amazônia vem de coração! Amazônia! Amazônia! Suas regras encantam hoje vão me levar! Sublime paraíso de beleza! Olha o bicho! Olha o bicho! O berço da cultura popular no sol! Pela lua se apaixonou! Fruto do proibido amor! Solidão fez o campo rolar! Vambora! Nasceu então o rio de segredo! Do porto que seduz e faz vireiro! Da vitória a grecia! Desabrochado! A loucura o pire! Protege a mata e afasta o caçador! Preservando toda a riqueza! Quinto para vencer! O berço do rio de segredo! Protege a mata e afasta o caçador! Preservando toda a riqueza! Quinto para vencer! Mas quando a inveja prevaleceu! Glória no curumim, doce fruto floresceu! Fascinante como o canto da sereia! Que pelas águas passeia! Encantando o pescador que vai! Guiado ao som de rapo! A mão família saudosa maloca! O brilho do ouro que faz encantar! No pumba meu conga antiga bichar! Se Deus nos dê! Ela se deu de reservar! O som da mata vai ecoar! Saudosa maloca é quem vai me guiar! Pro nosso mundo és um pulão! Amazônia, 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 Amazônia! O som da mata vai ecoar! Saudosa maloca é quem vai me guiar! Do nosso mundo és um pulão! Amazônia, Amazônia, Amazônia! Amazônia, Amazônia, Amazônia! Amazônia, Amazônia! Amazônia, Amazônia! Amazônia, Amazônia! Amazônia, Amazônia! Amazônia, Amazônia! Que no caminho de espreito! Que isso da cultura porrolar! Tá tudo bom pro sol! Pela lua se apaixonou! Fruto do próprio pílpão! Olha a solidão! Solidão fez o campo rolar! Nasceu então o vinho de segredo! E o voto? E o voto? O voto que cedo de faz vireiro! Da vitória que já desabrochou! A loucura o pílpão! Proteste a mata e a paz da alcaça! Meu Deus! Deserbando toda a riqueza! Que no coração! A loucura a protesta! Eu te disse, hein! A mata e a paz da boca do salsado! O sapo morreu pra não dar riqueza! Que no coração! Olha o olho de Tandela aí! Sai pra lá! O olhar do crumbinho desse canto floresceu! Fascinante como o canto da sereia! Que pelas águas do passeia! Alô, minha mulher! E cantando, pescando, que vai! Guiado ao soberano! Ritmo saudosa! No brilho do rosto! O que faz encantar! No rumo a meu pão e garante caprichar! Se Deus nos deu! É nosso dever preservar! Alô, meu carnavalinho! Que Deus abençoe esse carnaval! Saudosa, maluco! E a saudosa que vai me guiar! Vai chegar aí! Pro nosso mundo! És um pulão! O sonho que virou realidade! Amazônia verde e coração! O som da mata vai ecoar! Saudosa, maluca! É que vai me guiar! Pro nosso mundo! És um pulão! Amazônia! Amazônia verde e coração! O som da mata vai ecoar! Saudosa, maluca! É que vai me guiar! Do nosso mundo! És um pulão! És um pulmão! Amazônia verde e coração! Amazônia! Amazônia! Suas vendas em pedro hoje vão me levar! Sobre um paraíso de beleza! Olha o verso! Olha o verso! Verso da cultura popular! No sol! Pela lua se apaixonou! Fruto do proibido amor! Solidão fez o campo rolar! Vamos lá! Nasceu então O mundo segredo Do mundo que seduz e faz virendo Da vitória a grecia Desabrochar O curupira protege a mata E afasta o caçador Deservando toda a riqueza Que do pão abençoador O curupira protege a mata E afasta o caçador E afasta o caçador Deservando toda a riqueza Que do pão abençoador Mas quando... Quando a igreja prevaleceu Do olhar do curubim doce fruto floresceu Fascinante como o canto da ceria Que pelas águas passeia Encantando o pesca do que vai E afasta o caçador E afasta o caçador Vai ecoar Saudosa maloca É quem vai me guiar Pro nosso mundo És um pulmão Amazônia 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 verde e coração O som da mata Vai ecoar Saudosa maloca É quem vai me guiar Do nosso mundo És um pulmão Amazônia verde e coração Agora estou aqui com o presidente da escola de samba Saudosa maloca O Stuart, é isso? Positivo Queria dar um grande abraço para a Tchênia Mais um ano Depois de uma pandemia De várias pessoas Queria agradecer A matriz do samba A grande nave mãe do samba de São Paulo Ao prefeito Alguns vereadores presentes Alguns deputados Que sempre estão apoiando o carnaval de São Paulo E é isso aí Fiz um carnaval Eu acho que, né Para a nossa Para a minha comunidade belíssima E estou rumo ao grupo 1, né O tão sonhado que o ano passado escapou E é isso aí Estou indo em busca Desde 2015 São oito anos de escola, é isso? Seis anos de escola? É Desde 2015 A fundação Tivemos uma oportunidade Vem cá filho Tivemos uma oportunidade Em 2018 O primeiro destino em 2019 E aí Fomos no grupo peteante Campeão em 2019 Bicampeão em 2020 E aí veio a pandemia E o ano passado escapou por pouco Mas esse ano eu acho que fizemos um belo destino de Chile E é isso aí Maravilha São oito anos de escola Com dois prêmios já, né? Duas conquistas Dois títulos E é isso aí Agradeço a vocês que cobrem, né? O Carnaval de São Paulo O Carnaval dos Menores Mas essa exceção de parabéns E só tenho que agradecer Parabéns a vocês E você é o filho dele? Qual o seu nome? Querrisson Querrisson Olha que nome diferente Legal Família com os nomes diferentes Gente, parabéns, tá? Foi um sucesso Boa sorte pra vocês E que venham mais vitórias Mais conquistas, tá bom? Obrigado Só tenho que agradecer É... Tá com meu filho Com a minha esposa Família Uma escola de família Sempre muita gente participando É isso aí Então de parabéns Obrigada, viu? Easy Channel e vocês? Daqui a pouco tem mais Tchau, tchau Obrigado Gente, olha só Essa equipe linda Aqui da escola E eu vou pedir Pro presidente Pro nosso presidente Sturti aqui Apresentar essa equipe toda Pra gente Eu tô vendo que tem índias Aqui Índias, né? Aliás, desculpa Essas índias lindas E presidente Pode apresentar pra gente? É... Queria agradecer A Easy Channel Por estar cobrindo agora Com as minhas meninas Com as minhas índias Tá aqui minha rainha Luana A minha madrinha Luana Luana e Luana A Suelen A minha imperatriz A única escola em São Paulo Que tem imperatriz Olha só Que bacana É que na verdade A gente chama ela de japa Minha gatinha Minha onça Ale Entendeu? E o Euler É a nossa pasta de ouro Ai, que bacana Gente, vocês estão de parabéns A escola de vocês Nota mil, tá? A gente tava aqui assistindo Então a gente não tá puxando o saco A gente avalia mesmo, viu? A escola de vocês tá ótima Maravilhosa E vocês estão lindas Viu? Parabéns O figurino arrasou também Todos vocês Obrigado Eu só queria dizer Que essas meninas Desfilham em escolas Do especiais E mais estão sempre Na minha quadra Fortalecendo Coração delas É saudosa Vila Maria Já foi de camisa 12 Gaviões da Fiel E outras mais Aqui Tá certo Nota mil, viu gente? Ele é muito simpático Vocês têm sorte De ter um presidente Como ele, viu? E vocês também São muito simpáticas Sucesso Parabéns mais uma vez E todo mundo Tá impecável Beijo Tchau, tchau E estamos aqui Na Vila Matilde No Carnaval da UESP E nós estamos agora Com a escola Saudoso Maloca E nós estamos Com essa princesa Aqui que vai se apresentar Pra Easy Channel Boa noite Tudo bem? Tudo bem com você Qual o seu nome? Grace Você representa Aqui na escola de samba? A musa da bateria A musa da bateria, gente A bateria tá passando Aqui, tá bastante barulho Mas vocês vão conseguir ouvir aí E são quantos anos De escola? São seis anos? Eu estou há dois anos Na escola Eu estou há dois anos Há dois anos Na escola E a escola de coração Tem uma Tem uma história Você e a escola Oi? Você e a escola Tem uma história? Sim, sim, sim É um prazer De vir lá na Saudosa, né? A comunidade É muito acolhedora E receptiva Então todo mundo Que chega na escola Se sente muito Se sente em casa Familiarizado com as pessoas Maravilha! E boa sorte pra vocês, tá? Espero que vocês ganhem E sucesso sempre! Obrigada, Easy Channel Daqui a pouco tem mais! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto